Vamos falar de economia, gente. A gente chamou perguntas, falou do assunto desde o começo da nossa edição de hoje para receber André Queires, que é presidente do Conselho Regional de Economia. Já está aqui conosco. André, bom dia. Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Um prazer te receber aqui presencialmente, André. A gente tem algumas dicas práticas que o pessoal que está em casa nos acompanhando pode apelar nesse carnaval para garantir uma economia. Dicas práticas. Primeiro, é um momento de festa. Momento de festa, momento de lazer. Tem aquele que prefere a festa ser o folião, tem aquele que prefere ficar mais reservado, aquele que prefere ir para o interior também, tem essa possibilidade. A gente tem um litoral lindo. Agora a questão é, cabe no meu orçamento essa festa? Então o objetivo primeiro, tentar dividir esse orçamento. Eu posso convidar um casal, eu posso convidar um amigo. Então eu vou procurar dividir a gasolina, a hospedagem, procurar um local que caiba dentro do meu bolso. Um hotel mais simples, um site de locação, então um Airbnb da vida. Eu posso procurar um hostel, um camping também é uma possibilidade. Então encontrar aquilo que cabe dentro do meu bolso. O ponto principal, o folião, ele pode procurar uma fantasia alternativa. Ele pode procurar a fantasia anterior e fazer um adereço, mudar um pouquinho a fantasia, fica barato. Ele tem que tomar cuidado ali dentro da festa, porque pode ficar caro ali a bebida, o restaurante, propriamente. Então eu levo o meu cooler, eu levo a minha bebida, eu procuro fazer a minha compra um pouco antes no supermercado, um pouco maior. Não comprar naquele supermercado menor, no mercado de bairro, que pode ser um pouco mais caro. Então ele encontrar a forma de dividir um pouco esse orçamento e fazer o orçamento caber dentro do bolso dele, propriamente. Sempre está muito atento, né André? A gente sabe que durante o verão, temporada, às vezes, o próprio comércio sobe o preço de alguns produtos, né? Então a pesquisa vale muito. A pesquisa vale muito, consumir é sempre muito bom. Então o grande que cabe no meu bolso, pergunta se você pode consumir aquilo, se lá na frente esse dinheiro não vai lhe fazer falta. Se você determina ali o quanto você pode gastar nesse momento de festa, é importante também. Se divertir é importante, ele é necessário, ele te dá um up naquele momento aí da alegria, ele revigora, mas a gente tem que fazer isso também com um pouquinho de responsabilidade. Se divertir com responsabilidade, né? É, um pouco isso. E essa questão de ser fiel ao seu orçamento, né? Saber até onde você pode gastar, isso é importante, né? De acordo com a sua realidade. A gente separa, e essa questão de limite de orçamento, primeiro eu sempre indico, procure um app propriamente ali para usar no celular que fique fácil, de você marcar todo o seu tipo de despesa, realmente saber para onde está indo o seu dinheiro. Então a gente separa sempre aí dentro de uma metodologia de 50, 30, 20. 50% eu devo gastar com aquilo que é essencial, luz, água, telefone, meu aluguel, moradia, plano de saúde, farmácia, é o gasto essencial da minha família. 30% é o não essencial. Ah, final de semana eu vou num restaurante, eu tenho uma TV por assinatura, eu tenho outros gastos que eles não são tão essenciais. É o meu 30%, então já foi 80%. O que seria o ideal? Então eu ter 20% para criar uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela vai lhe ajudar a pagar dívidas, se você tem dívidas. Ela vai começar a criar a sua reserva de emergência. Então eu vou gastar esse dinheiro porque aconteceu algum problema, bati o carro, eu tive um problema de saúde e não pude trabalhar por uma semana. Então ele auxilia para isso. Eu tenho uma reserva dos sonhos, então é para uma festa de carnaval, é para trocar de carro, é para fazer uma festa que eu vou para fora do Brasil. Então eu crio essa reserva dos sonhos e eu tenho a reserva da aposentadoria, que também é muito importante. Economize 20% da sua renda para fazer e criar essa possibilidade de reserva. Então o carnaval está aí dentro desse 20%. Isso, exatamente. Fiquei pensando nisso. A gente, para ficar mais fácil de visualizar, a gente preparou uma arte, a gente consegue colocar na tela da divisão desse orçamento, pessoal, esse método que chama 50-30-20, olha só, que o André explicou agora. Basicamente isso é feito em cima da renda líquida mensal, né André? Isso, é o que sobra. Então quanto sobra para você por mês ali? Eu tenho uma renda aí de 10 mil reais, então pode ser que é um pouco mais, um pouco menos dessa renda fixa e variável, mas eu tenho que criar minha reserva financeira. Então até tem uma que se fala que pague-se primeiro. O que é que eu pague-se primeiro? Se eu esperar lá para o final para depositar esse 20%, eu acabo não fazendo. Então, ganhei meu salário, recebi minha renda, eu vou lá e deposito num tesouro direto, numa caderneta de poupança, num CDB, para que eu tenha esse dinheiro e faça meus projetos futuros. Depois eu vou gastar meu 80% ou meu 90%, cada um sabe o seu limite, mas a gente tem que realmente ir atrás dessa metodologia. E colocar na ponta do lápis. Botar na ponta do lápis, pegar um appzinho, anotar realmente para onde está indo o dinheiro e se programar para que isso aconteça. Planejamento na área de economia e tudo. E se você encontra essa divisão do orçamento também no site do Serasa, está certo, gente? Foi daí que a gente tirou o site que também dá amplo apoio e assistência para essas questões econômicas. Sim, até questão de você realmente ter esse controle, evitar dívidas e ter um bom controle financeiro. É isso. Agora, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar também sobre essa questão do aquecimento da economia no carnaval. Pensando no nível de município, de estado também, a gente falou que cerca de 200 mil visitantes devem ser esperados, pelo menos agora nesse carnaval, no comecinho da nossa edição de hoje. Ou seja, isso aquece a economia do município e também é importante para a atividade econômica. Turismo, por exemplo. Então, se nós pensarmos, esse é o primeiro carnaval pós-pandemia. Então, todo mundo está ávido, está louco para sair de casa, está louco para pular um carnaval. Está muito, muito, todo mundo quer estar na rua, vamos chamar assim. Então, ele vai ser um carnaval muito bom para a cidade, para o litoral. E tem aquele que também vai para o interior. A gente tem muitas opções dentro de Santa Catarina. Agora, nesse momento, aquece a economia, com certeza aquece. Por mais que a gente fale em economia, ele é um momento bom para o dono do bar, para o dono do restaurante, para a hotelaria, para o vendedor de rua, para aquele que está lá vendendo o seu sorvete e seu milho lá na praia, propriamente. Então, é bom para toda a economia. Tem gente que vive muito dessa época do ano. Então, para a economia, eu tenho certeza que será muito importante. Agora, a gente tem que lembrar, para a pessoa física específica, eu faço ali até uma referência. Será, e tem que cuidar para que a ressaca, a ressaca financeira, não seja maior do que a ressaca ali de tomar uma bebidinha nesse carnaval. E tem que ter responsabilidade nesse momento. Tem responsabilidade para isso. Qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo? E vai passar por esse período de carnaval que é garantir a economia, enquanto economista. É, controle. Entenda, tudo é bom senso. Controle seu limite, saiba quanto você se programou para gastar e dentro dessa sua programação, que você gaste a sua programação e não tenha aquela surpresa na frente que vai lhe prejudicar na continuidade do ano. Certo. André, bate-papo muito bom, te agradeço muito pela presença. Obrigado. E te desejo um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigado. É isso aí, gente.